Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web Muito obrigado por você estar com a gente Obrigado por você fazer parte do nosso trabalho Muito obrigado Nesse momento eu estou indo aqui em uma casa da nossa amiga Aldelene Nossa amiga Aldelene Eu falei que estava recebendo uma mensagem para ela relacionada ao marido dela E ela me chamou para nós ir lá conversar Assista os nossos vídeos até o final E você vai ver tudo E aí desde já a gente agradece a você que nos assiste A você que manda aquelas grandes ajudas para fazer o nosso trabalho aqui Ajuda para casa Agradecemos você que me manda aquelas mensagens dizendo Chico Web, no momento eu não estou podendo lhe ajudar financeiramente Mas eu estou orando muito por você A gente agradece a cada um de vocês Vocês podem se sentir que você está fazendo parte do nosso trabalho Muito obrigado Obrigado a todos Muitíssimo obrigado A gente vai aqui para a casa da nossa amiga Aldelene Que a casa dela também já começou Já começou sendo construída Obrigado A casa dela logo ali está A gente vai já conversar Olha só meus amigos Agora aqui com a nossa amiga Minha filhada Aldelene Tudo bem? Tudo Eita Aldelene A vizinha dela assistiu um vídeo aí Aí a nossa amiga ficou um pouco triste De saber que isso realmente está acontecendo Coisas que nem você está sabendo É isso mesmo É as nossas amigas que também às vezes entram Manda mensagens para mim perguntando se isso que está acontecendo Se viram também um vídeo, né? Uma amiga falando que o seu ex-marido, né? Ex-marido estava arrependido e estava querendo voltar Foi A sua vizinha falou para você, né? Falou Aí você ficou triste Eu fiquei, porque não é verdade, né? Ai Maria Já pensou se seu marido aparecesse agora aí? Ah, se eu aparecesse sempre aí, né? Você já pensou se ela aparecesse agora No meio dessas bênçãos que Deus está mandando para você? Aí ele ia, com certeza, pedir perdão para você, viu? É, nem agora para me perdoar Aí ia ser difícil, perdão, era? É, sim Estou só, continuo só Está só, continua só Vocês já estão quanto tempo de separado, vocês? Parece que a gente até falou no outro Estou com dois anos, Rafa Dois anos? Dois anos Dois anos de separado Ah, ele não volta mais, não Volta, não Ele já arrumou outra para onde ele está Com certeza Tomara Tomara, né? Pois é isso aí, meus amigos Eu quero Eu estou aqui conversando com a minha filhada, a Adelene É por conta Até por conta desse De algum Alguns dos nossos amigos e amigas Que ontem entraram Mandaram mensagem para mim Entendeu? Mandaram mensagem para mim Perguntaram se isso realmente está acontecendo, né? A gente, né? É A realidade é que eu já falei Que você vive cuidando dos seus três filhos, né? É Cuidando dos seus três filhos E como a gente sobra a realidade Eu digo para você No dia que acontecer alguma coisa de errado Eu sou a primeira pessoa a falar, viu? As nossas amigas e amigo que nos assiste nesse momento Pode ter certeza Que o que acontecer Todos vão ficar sabendo Que a gente jamais Vai estar gravando mentiras Jamais vai achar que tem que deixar Poar uma coisa Que nem eu falo Eu falo assim Para muitas pessoas Que mentira tem as pernas curtas, viu? Você ouviu falar isso aí já? Já Você ficou um pouco séria, né? Que falar o nome do seu marido Você ficou sério Foi do seu ex-marido Você tem medo dele voltar? Você tem medo, não? Não, não tenho medo, não Você não tem medo dele voltar? Porque você tem certeza que ele não volta, é? Volta, não Volta, não Volta, não, né? Volta, não É Tomara que não Tomara que não E se voltar As nossas amigas que nos assistem É que quase 51 mil amigos Vai saber, entendeu? Se ele vai voltar Ou se vai E continuar Que a gente torce muito E que continue do jeito que está Você entendeu? Eu tenho certeza que ele voltar Eu não quero não Você não quer, né? Eu estou decidida a Está decidida a não querer Está decidida a viver Para sofrer muito através dele O meu menino Sofreu muito Sofreu muito É Fome Necessidade De tudo, né? As nossas amigas Que nos assistem Tem um vídeo Que eu estou editando os vídeos Ontem Mesmo a gente fez uma visita A sua casa Nós fizemos uma visita A casa da nossa amiga Aldelene Onde ela veio Antes da gente conhecer ela Até antes de eu mesmo Conhecer ela Ontem a gente fez uma visita Muito boa lá Do trabalho O vídeo está sendo editado Um vídeo muito bom A nossa amiga A sua casa é tão engraçadinha Achei tão engraçada A sua casinha lá Baixinha Três cômodos De editar De palha Eu achei muito engraçada A sua casinha Aí o vídeo está sendo editado Breve está no ar aí Falar para nossas amigas Breve o vídeo está no ar O vídeo muito bom Viu? Lá da nossa amiga Aldelene Lá na casinha dela Antes de nós conhecer ela Né? Você tem mais alguma coisa A falar para nossas amigas? Ah, eu queria agradecer A todos Também Né? Pela das coisas Que eu estou ganhando E para dizer também Que eu não pretendo Voltar com ele Se ele quiser voltar comigo Se um dia ele aparecer Né? Eu não pretendo voltar com ele Prefiro criar meus filhos Só Exatamente Gente que está Está bom demais Está bom demais Só e Deus Só e Deus E as nossas amigas E amigas E que está sempre Torcendo por você Entendeu? Por que que eu me preocupo? Por que que eu estou fazendo Esse vídeo com você? Porque tem amigos E amigas aqui Que nós falam Você arrumou muita mãe Muito pai Muito primo Muito avó Que está sempre do seu lado Então a minha preocupação Essas pessoas Um dia dizer assim Chico Eu falar Porque eu vou falar, né? Falar num vídeo Que você já está junto De novo com seu marido Entendeu? Essa é a minha preocupação Como é que as nossas amigas Vão entender isso? Entendeu? Então é Como a gente É tudo transparente É Nós aqui Sogra a realidade Então eu fico preocupado Com isso Mas Que eu espero Que realmente Que isso seja o melhor Que com certeza Dois anos atrás Para você voltar Atrás De um De um relacionamento De dois anos atrás É muito difícil É muito difícil A nossa amiga Que nos assiste Sabe que isso é muito difícil Acontecer Porque já são dois anos Passou Se fosse dizer assim Não Está com cinco meses Tinha uma grande chance Mas são dois anos E aí você vai lembrar Do que você já passou Então isso Tem muitos amigos nossos Que estão aportando muito Nessa 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 ideia Cimento E os pedeiros Estão lá trabalhando Os pedeiros Trabalharam lá E Você já foi lá Agora tarde Não É difícil eu sair de casa Eu nem saio Você não gosta de sair de casa Pois é Eu percebo que você não sai de casa Mas é um tipo De uma depressão Ou é porque você Não Porque eu sempre fui assim Sempre fui assim mesmo Dentro de casa Dentro de casa Pois é Eu vejo aqui A sua vizinha Que mora aqui A 20 metros E reclama Que você não vai na casa dela A sua vizinha Que lhe deu apoio Lhe deu Que lhe deu comida Na hora que você precisava Aí hoje Eu chego ali Cadê a Adelene Não Ela está ali Ela nem aqui vem Você é caseira Mas você acostumou Sempre a ser assim Desde pequena Desde pequena Desde pequena Você é assim Ah Tá certo Pois é Essa aí Minhas amigas E meus amigos Eu estou Encerrando mais um vídeo E dizer bem Bem Para nossas amigas Para elas não se preocuparem É Se preocupar não Não se preocupar Que você jamais Aceitaria ele de volta Né É E A gente Eu Eu não sei nem O que é que eu digo Mas eu Não passo nem para a minha cabeça Não passo para a sua cabeça Né Dessa situação É E a gente Está com você Viu Está com você E as pessoas Dizem Chicoebe Fica orientando A tua filhada lá Fica orientando ela Para deixar Para isso não acontecer E eu estou sempre Por perto daqui Eu não moro aqui Nessa região Que eu moro na cidade Como o pessoal todo sabe Aqui é a região De Cocal das Montanhas Mas eu estou quase Todo dia por aqui Viu Quase todo dia Eu estou por aqui Qualquer coisa Você pode dar um jeito De mandar me chamar Na casa dos meus pais Na casa Eu estou ali No finalzinho da tarde Pois é Isso aí meus amigos Muito obrigado Por você nos assistir Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos As nossas amigas Compartilham nossos vídeos Chamando a vizinho Amigo Para vir Se inscrever no canal A gente fica feliz Por isso Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau